E olha, segue aí, beneficiários do PlanServe, já mostramos aqui, estão reclamando da falta de atendimento nas unidades hospitalares credenciadas. Olha o contraste pelo plano. Veja na reportagem de Lícia Fontenelle. Uma verdadeira peregrinação por hospitais de Salvador. Assim foi a busca de Rayane para conseguir um atendimento de emergência durante uma crise alérgica. Com fortes dores no estômago, a estudante passou por três hospitais, tendo atendimento negado com a informação de que o PlanServe, plano de saúde dela, havia sido descredenciado. Ela ficou desesperada, sem saber o que fazer. Eu chorando, implorando para a enfermeira, para o segurança da frente, para ver se me atendiam, pelo menos viam o que era, que poderia ser algo até mais grave. E ninguém me atendeu, ninguém me prestou suporte, nem perguntou o que era, por conta dessa questão do PlanServe, que me informaram que estava suspenso o atendimento. Alérgica desde criança, Rayane está sempre acompanhando o quadro, que já se agravou, inclusive com dificuldade para respirar. Ela ressalta que em outros momentos, já foi atendida tanto no Hospital Português, quanto no Santo Isabel, e se sente frustrada pela negativa do plano. É muito complicado isso, eu estou muito frustrada, e eu realmente estou muito surpresa, né, por conta de pagar esse plano, para você não ter essa assistência, ter essa assistência negada, né, em uma situação de emergência. Em nota, o PlanServe informou que não há suspensão no atendimento aos beneficiários no Hospital Santa Isabel, e que em caso de superlotação, os usuários podem procurar outras unidades credenciadas pelo plano. Já o Hospital Santa Isabel esclareceu que continua o atendimento ao PlanServe, e que não tem critério de cota para emergência. Sobre o caso, também tentamos contato com o Hospital Português, mas não tivemos nenhuma resposta. O presidente da Associação de Hospitais da Bahia explicou que nesse período do ano existe uma maior demanda nas emergências, e que mesmo com lotação nas unidades, os hospitais têm garantido o atendimento aos pacientes. Os hospitais têm capacidade de atendimento aos usuários de Salvador e do Estado da Bahia, os hospitais particulares. Por quê? Porque os planos de saúde que são atendidos nessas unidades têm diversos hospitais credenciados. Os atendimentos nas emergências não se dão por ordem de chegada, e sim depois da classificação de risco, que é eminentemente técnico, feito por um profissional de saúde. As pessoas, além de buscar as unidades de emergência, elas podem buscar clínicas e seus médicos de confiança para atendimentos mais leves e sintomas mais leves. E como reza a tradição aqui na TV Aratu, sempre ouvindo todos os lados, o microfone está aberto caso o hospital queira se pronunciar, já que foi citado aí na reportagem. E a gente continua aqui aguardando mais informações. E se você está passando por uma situação similar, 999-86-0003, manda para a gente que a gente entre em contato e a gente vai para cima, para te ajudar no que for necessário. Esta é a determinação aqui do jornalismo da sua, da nossa TV Aratu.